Atenção Uberaba para vereador Fernando Mendes 15-3-3-3 Vai, vai! Fernando Mendes 15-3-3-3 Uberaba maior e melhor! Filma a carreata aqui agora No dia 15 de novembro Até chover Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3 Muito mais fará No dia 15 de novembro Até chover Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3 Muito mais fará Ele evoluiu no projeto Cheirou mais progresso Ele não para Ele trabalha É um sucesso Ele é um povo Passou a ganhar Ele não vai parar Com 15-3-3-3 Vamos pra cima É verdade No dia 15 de novembro Até chover Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3 Muito mais fará Ele evoluiu no projeto O projeto gerou mais progresso Ele não para Ele trabalha É um sucesso Com ele o povo Passou a ganhar Ele não vai parar Com 15-3-3-3 Vamos pra cima Arrebentar No dia 15 De novembro O peixe o verde Com Felipe Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3 Muito mais fará No dia 15 De novembro Ate o verde Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3 Guerreirão, velho Atenção, Uberaba Para o vereador Fernando Mendes 15-3-3-3 Vai, vai Fernando Mendes 15-3-3-3 Uberaba Melhor e melhor Olha só pra você ver Quando ele passa E ninguém De um monte No dia 15 De novembro Ate o verde Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3 Muito mais fará Vamos no dia 15 De novembro Ate o verde Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3-3 Muito mais fará Ele evoluiu com projetos Gerou mais progresso Ele não para Ele trabalha O perado é um sucesso Com ele o povo Passou a ganhar Ele não vai parar Com 15-3-3-3 Vamos pra cima Arrebentar No dia 15 De novembro O cacho verde Confirme Fernando Mendes Veio pra ficar Então vamos voltar No 15-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Vamos votar no 15333, muito mais fará, no dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar no 15333, atenção Uberaba, para vereador Fernando Mendes, 15333, vai, vai, Fernando Mendes, 15333, Uberaba, maior e melhor No dia 15 de novembro, aporte o chuver, confirme Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar no 15333, muito mais fará No dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar no 15333, muito mais fará Ele evoluiu com projetos, gerou mais progresso, ele não para, ele trabalha, o errado é um sucesso Então eu vou passar o olhar, ele não vai parar, com 15333, vamos pra cima arrebentar 54, no dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar no 15333, muito mais fará Ele evoluiu com projetos, gerou mais progresso, ele não para, ele trabalha, o errado é um sucesso Com ele o povo passou a andar, ele não vai parar, com 15333, vamos pra cima arrebentar No dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme, Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar No 15333, muito mais fará No dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme, Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar No 15333, vamos... Melhor, aporte o verde, confirme, Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar No 15333, muito mais fará No dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme, Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar No 15333, muito mais fará Ele evoluiu com projetos, gerou mais progresso, ele não para, ele trabalha, o errado é um sucesso Com ele o povo passou a andar, ele não vai parar, com 15333, vamos pra cima arrebentar No dia 15 de novembro, aporte o verde, confirme, Fernando Mendes, veio pra ficar, então vamos votar No 15333, muito mais fará Ele evoluiu com projetos, gerou mais progresso, ele não para, ele trabalha, o errado é um sucesso Com ele o povo...